Desafiam os Rooks a uma luta por território em Lumber Derrotem-no e o distrito será seu Olhos abertos, ele é um tanto sádico Nós vamos vencer a luta por Lumber Aqui vamos nós ao redor da Moreira Oh, 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 oh! Senhoras e senhores, nós somos Evie e Jacob Fry. E a partir de agora, vocês todos trabalham pra nós. E a partir de agora, vocês todos trabalham pra nós.